É meu pai, hoje é meu filho. A produtora Arte Imagem Concede em Sorriso deu início às gravações do curta-metragem O Minhocão do Pari, a Origem da Lenda. A produtora ainda autorizou a nossa equipe a registrar imagens dos bastidores e das primeiras cenas em que aparece a família Pari, protagonista da história. Minhas terras. A atriz Etiane é a Maria Taquara, uma das personagens do filme. Para criar seu papel, ela estudou bastante a história da Maria, que viveu em Cuiabá na década de 40. O apelido veio devido à altura e magreza. Vivia de lavar roupas para algumas famílias e ficou famosa porque era muito corajosa e desafiava os padrões sociais da época. Ela foi conhecida a lenda como uma mulher que não se encaixava nos padrões da sociedade na época. Então eu já tenho isso para mim na minha vida pessoal. Então acaba agregando, porque na época ela foi a primeira, uma das lendas é que ela foi a primeira a usar calças. Tem as versões dessa história, mas é algo que para o padrão da época não se encaixava. Então ela foi um pouco visionária. Revolucionária. Revolucionária, isso. Bárbara Hoffman, outra atriz experiente e bastante respeitada do meio artístico, interpretará Ana Pari, a mãe da Maria Taquara. A gente no início fica assim, nossa, como é que vai ser o personagem? Como é que eu vou criar a Ana Pari? De repente você vai vendo no teu figurino, você vai sentindo, parece assim que o personagem vai entrando dentro de você. Eu dizia assim, gente, eu não estou encontrando a Ana Pari, mas eu acredito assim, quando você começa a colocar dentro de você alguma coisa do personagem, você vai soltando o personagem. Parece que ele encarna na gente. Uma das lendas mais conhecidas em Cuiabá, o Minhocão do Pari, aterrorizou ribeirinhos que acreditavam que uma cobra gigante vivia nas profundezas do rio Cuiabá e vez ou outra virava barcos para devorar os pescadores, levantava grandes ondas e desmoronava barrancos dos rios. A lenda teria surgido após o padre Ernesto comprar um grande terreno em 1880. Os moradores mais antigos das terras de padre Ernesto dizem que o Minhocão do Pari desapareceu da região durante a grande enchente de 1974. Reza uma das mais famosas lendas cuiabanas que não se pode reformar ou restaurar a igreja matriz de Cuiabá, já que o Minhocão encontra-se preso pelos fios do cabelo de Nossa Senhora. O cineasta Salles Fernandes traz, através do curta-metragem Minhocão do Pari, a origem da lenda, uma visão dele, a sua história de como surgiu o Minhocão. É uma lenda do Mato Grosso, eu acho que é um passo importante para a gente começar a escrever o nosso nome, o nome de Sorriso na história da cultura, porque a gente vai falar de uma lenda muito importante, a lenda do Minhocão do Pari. Nem parece que é um cineasta da cidade de Sorriso, né? Ele tem uma visão maravilhosa, ele pega ângulos assim que surpreendem, né? Então, por isso que eu estou dizendo assim, hoje eu tenho certeza que o Minhocão do Pari vai ser um filme maravilhoso, porque nós temos um cineasta fantástico, um diretor fantástico, né? Pois é, meu filho, você é o Chico lá da Zazenda, falou que você ia chegar e eu não estava...